E o Eduardo Mello que acaba de soltar uma moda arrumada, pancada de vez do estilão que a gente gosta Ele chamou, é claro, um dos maiores grupos feitaneiros da atualidade para fazer esse feat com ele Em Largado no Lençol, Eduardo Mello e o Traia Veia Confere comigo, é claro, também disponível nos aplicativos de música e no Youtube Largado no Lençol vai ser pancada, Eduardo Mello e Traia Veia, foi! Beijando na boca que não amo E o sofrimento deixando o recado Aproveita aí que amanhã a gente tem um encontro marcado Fica aí largado no Lençol de cama Beijando na boca que não ama E o sofrimento deixando o recado Aproveita aí que amanhã a gente tem um encontro marcado Fica aí largado no Lençol de cama